Begada de outro, eu sou a Sona Normal, campeão Vamos balançar O DJ fala pra ela, dança mais um pouquinho Do jeito que ela dança, é muito bonitinho O DJ fala pra ela, dança até o chão Balança, balança, balança o popozão O DJ fala pra ela, dança mais um pouquinho Do jeito que ela dança, é muito bonitinho O DJ fala pra ela, dança até o chão Balança, balança, balança o popozão O popozão, o popozão, o popozão O popozão, o popozão, o popozão Vem que vem, vem que vem Pegada de garoto O DJ fala pra ela, dança mais um pouquinho Do jeito que ela dança, é muito bonitinho O DJ fala pra ela, dança até o chão Balança, balança, balança o popozão O DJ fala pra ela, dança mais um pouquinho Do jeito que ela dança, é muito bonitinho O DJ fala pra ela, dança até o chão Balança, balança, balança o popozão O popozão, o popozão, o popozão O popozão, o popozão Vem do swing, vem do balanços Pegada de garoto O popozão, o popozão, o popozão, o popozão, o popozão, o popozão O popozão, o popozão, o popozão, o popozão, o popozão, o popozão, o popozão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma